O que é que se faz no Centro de Ciência Viva da Aveiro? O que é que se faz no Centro de Ciência Viva da Aveiro? O que é que se faz no Centro de Ciência Viva da Aveiro? O que é que se faz no Centro de Ciência Viva da Aveiro? Então, com muita frequência aparecem propostas que os nossos investigadores e os nossos professores nos trazem e que, de repente, temos conferências, debates sobre assuntos que as pessoas acham oportunos. E sei que é um dos colaboradores com o canal CVTV, um dos centros que colaboram. Fala um pouco da experiência que têm tido, têm feito algumas peças, como é que está a correr? O que é que se faz no Centro de Ciência Viva da Aveiro? O que é que se distingue no seu todo? É uma experiência bastante interessante. É evidente que temos problemas complicados de recursos humanos para fazer este trabalho, mas com algum esforço temos conseguido concretizar o que nos foi pedido. Outro aspecto importante é que a Universidade de Aveiro tem um mestrado em Educação e Comunicação de Ciência e, por isso, nós temos a passar-se no nosso espaço um conjunto de trabalhos de investigação, ao nível de trabalhos de mestrado e de doutoramento, que estudam e analisam as diversas formas de comunicar a ciência e identificam os protagonistas da comunicação de ciência e, obviamente, também os meios de comunicar e difundir essa comunicação. E, evidentemente, que os audiovisuais são meios para nós muito potentes, mas não esquecemos também meios mais convencionais. O nosso centro produz, há cerca de um ano e meio, duas páginas semanais num jornal regional. Temos dois programas de rádio, portanto, temos já uma colaboração a outros níveis bastante forte. Faltava-nos, efetivamente, a TV ao nível do centro, porque até agora todo esse trabalho tem sido feito pelo programa de televisão da Universidade do 38.10, aonde, de uma forma geral, estes aspectos da ciência são retratados. E o que é que faz de uma pessoa, ou de um centro, ou de uma fundação, de uma empresa, um divulgador científico? É sim, isso é uma opção pessoal. Eu posso falar para a minha experiência, porque fui investigador durante mais de 20 anos, e houve uma altura da minha vida que achei que, se calhar, era mais importante passar a trabalhar em meiosologia de ciência e depois em divulgação de ciência, do que propriamente continuar a fazer investigação. Portanto, eu acho que é fundamentalmente uma opção das pessoas. Contudo, hoje em dia, os investigadores têm uma noção clara que precisam de comunicar com a população em geral. Ou seja, a comunicação inter-pares não é o único objetivo. E porquê? Porque a ciência precisa de ser entendida pelas populações, precisa de ser medida com toda a gente. Cada vez mais vivemos uma sociedade tecnologicamente muito avançada. Se as pessoas não percebem a tecnologia, não percebem a ciência, não percebem a sociedade. Logo, não podem ter uma participação ativa. É por isso que eu acho que a divulgação de ciência é tão importante para dar meios com que as pessoas realmente possam entender a sociedade e depois possam ter uma atitude e uma participação democrática nessa sociedade. Portanto, para ser divulgador, considerado uma pessoa que divulga ciência, se o divulgador científico basta optar por um meio de comunicação ou mais o meio certo para chegar ao público e à sociedade. É isso? Bem, antes de mais nada, precisa de saber o que é que vai divulgar. Precisa de ter, obviamente, cultura científica ou conhecimento científico. E depois precisa de saber para quem está a falar. Porque essa é uma das questões centrais. Quando se utilizam meios com a potência, por exemplo, que tem os audiovisuais, é perceptível que vamos ter públicos de todo tipo. Portanto, é preciso encontrar uma forma de comunicar que seja atrativa e que as pessoas possam entender de uma maneira geral. Porque senão a comunicação não é entendida. É por isso que é fundamental perceber-se com quem se está a falar. E depois, no caso dos centros de ciência, é preciso preparar toda a estrutura comunicacional para atingir os nossos objetivos. É por isso que se o nosso público-alves é infantil ou juvenil, a comunicação tem umas formas, as cores utilizadas são umas e não só outras. Se gostamos de fazer um café de ciência com o público adulto, obviamente a metodologia é outra. Portanto, é preciso não esquecer esta dualidade, saber o que comunicar, mas sobretudo saber para quem comunicamos. Muito obrigada pela sua participação. Temos então uma breve apresentação do que se passa no Centro de Ciência Viva de Aveiro. nossos colaboradores no site cvtv.pt e também do que se deve fazer para comunicar ciência.